Um homem de 40 anos foi preso após ser condenado a mais de 10 anos pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2010 na cidade de Pajeú do Piauí. Vamos ao vivo com o correspondente Danilo Eliezer, que traz mais detalhes do caso. Danilo, você me ouve? Tá com você, boa tarde. Oi Beto, muito boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Uma excelente semana a todos e a gente já começa com uma notícia razoavelmente boa. A prisão de um homem que estava fragido desde o ano de 2010 e agora a justiça está sendo feita. A gente fica muito feliz em ver esse trabalho da polícia constantemente agindo em todo o estado do Piauí e que ocasionou a prisão deste homem. O homem que não teve o nome revelado, apenas a idade, ele tem 40 anos, ele estava sendo investigado pela polícia civil lá do município de Canto do Buriti por ele ter cometido esse crime no ano de 2010. Ele cometeu um crime de estupro de vulnerável, não só um, mas várias vezes, contra uma criança de apenas 6 anos de idade. Na época, ele se aproveitava da proximidade que ele tinha com a família da vítima para poder adentrar na residência e cometer esse crime. O crime foi descoberto pela mãe da criança em uma vez que ela estava fazendo uma ligação no quintal de casa e quando voltou para dentro, ela acabou vendo este homem saindo de dentro do quarto da criança com o zíper aberto. A nossa equipe conversou com a delegada Amária Souza e que nos traz mais detalhes sobre esse crime. Vamos acompanhar. O condenado, ele se aproveitava da relação de intimidade, de amizade que tinha com a família da vítima. Então, ele ia até a residência dela e praticava o crime, no momento, inclusive, que a mãe não estava na residência. E tudo foi descoberto porque, em uma determinada vez, ele teria ido até a residência da vítima. A mãe estava em uma ligação telefônica no quintal da casa. Então, ele adentrou ao quarto da vítima, teria mandado que ela tirasse a calcinha e que pegasse no c*** dele. Quando ele perguntou o que havia acontecido, por que ele estava saindo do quarto da filha dela, ele teria respondido que teria ido olhar um ferimento que tinha no c*** dele. A menina estava sem calcinha e teria informado para a mãe que ele teria ido até o quarto, teria mandado que ela pegasse nos seus órgãos genitais. E que, inclusive, isso teria acontecido em outras ocasiões, quando a mãe não estava na residência. Foi realizado o exame, na época, o exame de condição carnal, que ficou evidenciado que a criança teria sofrido violência sexual. Então, Beto, essa prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão, hoje pela manhã, pela delegacia especializada no atendimento à mulher e aos grupos vulneráveis lá de canto do Buriti, que foi a cidade onde ele foi localizado. Ainda de acordo com a delegada, a condenação dele é transitada em julgado, ou seja, sem a possibilidade de recorrer à decisão. A sentença contra ele é de 10 anos e 4 meses de reclusão e a gente torce que ele cumpra toda essa pena e que a justiça realmente seja feita. Por enquanto, essas são as informações, Beto. Volto com você aí no estúdio. Ok, realmente é um caba safado, um caba nojento desse, perverso, fazendo isso com a criança e, ao que parece, já fazia há um bom tempo, né? Há um bom tempo ele vinha fazendo, repetindo esse ato covarde contra a criança. Um vagabundo, nojento, safado. É por isso que eu sou a favor de pegar e bater um bandido. Tem que bater. Não pode matar, né? Pelo menos bater, podia, né? Bater, dá muita porrada. O cara desse merece é porrada.